Juara Na bravura de teus moços Na grandeza de um futuro Promete ao mato grosso Quando vejo na paisagem verdejante Rebanhos de raça e vigor Recordos imortais bandeirantes Desbravadores de grande valor Homens fortes de audácia e coragem Milneiros de nossa região A eles a nossa homenagem Na cidade de seus cidadãos Juara, moça menina És o espelho do Nortão O milagre que germina Neste pedaço de chão Vejo teu perfil seguro Na bravura de teus moços Na grandeza de um futuro Promete ao mato grosso Tu nasceste junto à natureza De um encontro de rios cristalinos Os indígenas és a beleza Entre os rios juruê, naiarinhos Tens aqui lindos véus e cascadas Claro o céu e o verde das matas Uma tela de raro esplendor Que com tinta de luz Que com tinta de luz Deus pintou Que com tinta de luz Entre os campos de lindas pastagens Entre espigas de milho e arroz O som que ecoa no vale É o mugido constante dos bois Quando o sol começa a nascer Nada no mundo se compara Com a princesa da grande Amazônia Iluminada Juara Juara, moça menina És o espelho do Nortão Do milagre que germina Neste pedaço de chão Vejo teu perfil seguro Na bravura de teus bolsos Na grandeza que o futuro Promete ao mato grosso Nossa luta é com valentia E ajuda do Pai Celestial Tuas matas inspiram poesia Com a pureza do reino animal Com a união e o trabalho do povo Indo avante sem retrocesso Almejando sempre um mundo novo Segue Juara buscando progresso Juara, moça menina És o espelho do Nortão O milagre que germina Neste pedaço de chão Vejo teu perfil seguro Na bravura de teus bolsos Na grandeza que o futuro Promete ao mato grosso Juara, moça menina És o espelho do Nortão O milagre que germina O milagre que germina Neste pedaço de chão Vejo teu perfil seguro Na bravura de teus bolsos Na grandeza que o futuro Promete ao mato grosso O milagre que germina